BR-101, quilômetro 102. A Polícia Rodoviária Federal de Joinville acaba de recuperar aqui na região de Barra Velha, Pissarras, este conjunto, cavalo, trator e carreta, semirreboque, né? E houve uma denúncia por parte da rastreadora que eles não estavam conseguindo contato com o motorista e havia sinais de danos no painel.